Música O vídeo de hoje é um tutorial de maquiagem em tom de marrom Eu procurei fazer uma coisa mais básica e ao mesmo tempo que tivesse cor E é isso, eu acho que ficou bem simples e eu espero muito que vocês gostem, certo? Se vocês querem aprender a fazer maquiagem junto comigo É só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Música Bom gente, eu acho que pra uma maquiagem em tom de marrom O ideal é que a gente comece usando como base uma sombra marrom opaca Que ela vai dar mais destaque, assim, é na minha opinião isso, mas eu acho que dá mais destaque E vocês percebem que não é um marrom muito claro, né? Ele é um marrom bem chocolate, olha Certo? E ele é ótimo, olha Eu apliquei já duas vezes, como vocês viram E eu gosto de aplicar com um pincelzinho mais fofinho Porque ele dá um acabamento mais suave pra sombra, certo? Então à medida que eu vou aplicando eu já vou esfumando também Depois disso a gente já vai dar um toque de glitter na maquiagem Pra isso eu vou usar a paleta da Beauty E a cor que eu vou usar, junto com essa sombra É essa cor aqui, que ela tem um tomzinho de champanhe bem bonito Não sei se vai dar pra vocês verem Música Bem bonito, olha E eu gosto bastante Dessa combinação Agora com essa sombra marrom aqui Ela tem um pouco de glitter E eu vou colocar aqui no meu côncavo Música E agora nós vamos já para o delineador Bem simples, né gente? E ela fica muito linda Ó, vou aproximar um pouquinho mais Olha só Vou olhar aqui pro espelho, tá? Espero que apareça pra vocês Bem fininho, no cantinho E vou trazendo até a ponta do meu olho, ó E a parte externa Chegando aqui eu já paro, ó, tá bem fininho E agora eu vou vir novamente aqui da pontinha, do cantinho interno até a ponta Engrossando um pouco mais do delineador E eu vou fazer um pouco mais do delineador Se vocês quiserem fazer um delineador mais fino, vocês podem Se vocês quiserem já parar o delineador No meu delineador aqui, vocês podem Mas eu acho que como a sombra já é bem básica Eu gosto de colocar um delineador um pouquinho mais grossinho pra dar um destaque, certo? Agora eu vou aplicar mais uma Mais um pouco de delineado pra engrossar um pouco Ó, já deu uma engrossadinha legal E agora nós vamos para a parte mais temida Pra muitas meninas Que é pra puxar o gatinho Gente, uma das coisas que é meio Que faz muito meu estilo É o delineador de gatinho O menor que seja, eu acho que tem que ter Porque ele dá um certo traço pro meu olho Olha, eu acho que ficou muito legal Então, mas se vocês não gostam tanto Vocês podem deixar só um tracinho pra dar um destaque leve, certo? Agora eu vou fazer o gatinho O que ajuda muito é vocês comprarem um delineador Que tenha ponta fina, como esse, olha Ele vai ficando bem fininho, ó Certo? Isso ajuda muito na hora de puxar o gatinho Que é a dica pra vocês Eu já fiz a delineador Eu posso deixar o link aqui embaixo E tem um tutorial de maquiagem Que eu mostro com mais detalhes Eu fazendo delinear, certo? Então eu vou deixar aqui embaixo também Pra quem tiver dúvidas de como fazer Agora com o lápis da Booty Eu vou usar esse para iluminar minha sobrancelha Eu vou dar um destaque E agora eu vou na linha d'água Colocar o lápis preto Eu vou usar o meu queridinho Da C&A Olha Ele é muito bom Vocês podem usar o preferido de vocês, tá? E é o lápis na rolinha Não podia faltar, né, gente? Então a gente vai aplicar aqui, ó Na raiz dos estilos inferiores Com a mão bem leve Só pra dar um toque Com o dedo lindinho Que é o menor Que fica mais fácil A gente vai esfumar Vocês podem usar o pincel Mas eu acho que fica mais legal Com o dedo lindinho, ó Contrativo do marrom Com o preto da linha d'água, certo? Agora sim, com o rímel Ou máscara de cílios Nós vamos Aplicar várias camadas Mas eu não aplico tanto Assim pra ficar Aquele cílio de peça de aranha Porque eu acho que não combina comigo Nem com a maquiagem, certo? Mas aí fica a critério de vocês Com a luz Então Vou baixar aqui meu olhar Acho que ficou bem legal, né? E agora vamos fazer a pele E aí E aí E aí E aí Dependendo de onde vocês vão Eu gosto muito dessa base Da Vult Que ela é a cor 04 E ela é muito boa Ela vai ficar mate E minha ela dura bastante Eu não sei em vocês, mas ela dura Na minha pele mais de 4 horas Com certeza Vocês podem aplicar tanto com as mãos Pra ficar feito mais natural Quanto com o pincel Hoje eu vou aplicar com as mãos Eu vou aplicando com o dedo adela E vou estragando Em movimentos circulares Porque eu acho que fica Ela cobre melhor É muito legal porque ela fica Um acabamento muito bom Ó Ela cobre manchinhas Cobre imperfecidinhas Então ela é bem legal Com o tempo A pele absorve E aí ela fica mais natural ainda Olha os outros dedos Já vou assumir também A função lá E aí vão trabalhando em conjunto Agora vamos dar um corzinho pra esse custo E eu vou escolher E eu escolhi Esse blush aqui ó Da Vanessa da Vult Que ele é um tom de rosa muito bonito E ele vem com um pouco de glitter Então eu acho que vai ficar bem legal Com essa minha maquiagem Eu aplico com a mão bem leve Pra ficar uma coisa mais natural mesmo E eu gosto de blushes que tenham glitter Porque eles iluminam E dão uma corzinha Ao mesmo tempo Um pouquinho mais pra vocês poderem ver o tomzinho dele melhor Olha Como ele tem muito glitter E aí eu acho que não que fica no pincel Eu aplico no meu nariz Agora eu vou aplicar o batom E o batom que eu acho que fica muito bonito Com esse fundo de marrom É esse aqui da Candice Berenice Ele é um batom mate E a cor dele é rosa linda Muito bonito Eu tiro o excesso dele E vamos lá E vamos lá Para finalizar toda a maquiagem Nós vamos aplicar o pó Vocês podem colocar um pó translúcido Que ele vai deixar a pele mais duradoura E podem usar um pó normal Só que eu acho que o translúcido dura um pouco mais Mas como eu quero fazer algo diferente Para vocês Eu vou colocar o pó normal Certo? Essa é a cor verde média Vocês já conhecem Já usei várias vezes aqui no canal E eu gosto de concentrar na zona T Todo mundo sabe Eu acho Que é a parte onde já tem de brilhar um pouco mais Então Eu gosto de colocar mais nessa área do rosto E trago um pouco para o pescoço Para uniformizar o estom Então meninas Foi esse o tutorial de hoje Espero muito que vocês tenham gostado dessa combinação que eu fiz Se vocês tiverem ouvido algum barulho de carro De moto É porque eu hoje quis mudar um pouco de cenário Para dar uma diferenciada Se tiver tido algum barulho Vocês não reparem, certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa combinação Não esqueçam de clicar em gostei para mim De comentar E de me seguir nas redes sociais Que eu sempre deixo aqui do meu ladinho Certo? Eu estou compartilhando várias coisas bem legais No meu Instagram E na fanpage Então se você ainda não curtiu E ainda não me seguiu Me sigam e curtam lá Porque vocês vão ficar por dentro de todas as novidades Em primeira mão E claro Não esqueçam de se inscrever Para receber todos os vídeos Antes de todo mundo E é isso Olá meninas O vídeo de hoje É um tutorial de maquiagem Em tom de marrom Se vocês querem aprender Se vocês querem aprender A fazer essa maquiagem junto comigo É só continuar assistindo Agora vamos colocar o rinho Máscara em cima Não, ainda não gente Já esquecem de um passo muito importante Então meninas Esse foi esse tutorial de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Dessa combinação que eu fiz Se vocês tiverem ouvido Algum barulho de carro De moto É porque eu Tchau 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 Obrigado.